Olá meus caros amigos, hoje trago para vocês mais uma pesquisa sobre uma verdadeira história de politagem condutifada. Então sente-se aí e curtam a história. Na história popular, a querida Bela Adormecida é amaldiçoada com um sono profundo após furar o dedo em uma roca de fiar. O feitiço só foi quebrado quando recebeu o beijo de um amor verdadeiro de seu príncipe, que se arriscou ao invadir o castelo rodeado de espinhos e ao enfrentar a bruxa malvada. E como em qualquer outro conto de fadas, o lindo príncipe consegue superar todos os obstáculos para poder salvar sua princesa. E assim os dois vivem felizes para sempre. A versão popular, criada pela Disney, foi uma adaptação dos contos dos irmãos Green. A verdadeira história da Bela Adormecida é considerada uma das mais bizarras que vocês verão aqui nesse canal. Na versão original, datada de meados do século XVII, a Bela Adormecida é vítima de um acidente, não de uma maldição. Aos 15 anos ela prende um espinho venenoso sob a unha e adormece profundamente. Até aí a história é bem parecida até entre os dois contos. Logo após cair em seu sono, um determinado rei percebe que a linda jovem está adormecida em uma cabana próxima a seu castelo e começa a abusá-la. Todos os dias ele faz a visita e abusa da jovem. Nove meses depois, tem-se o resultado disso. E ainda adormecida, ela dá a luz aos gêmeos. Os bebês com fome buscam o leite materno e acabam chupando um de seus dedos, retirando o espinho envenenado. Sem o espinho, a Bela Adormecida violada e mãe de dois bebês finalmente acorda, mas sem entender como as crianças surgiram. Ainda para piorar, o rei que era muito bem casado, manda seus súbditos buscarem a jovem recém-acordada com suas crianças para morar em seu castelo. O resultado disso é previsível. A rainha tenta matar a Bela Adormecida e seus filhos. No entanto, é impedida e assassinada pelo próprio rei. Desse modo, a Bela Adormecida fica com o caminho livre, para se casar com seu rei, Estupador, para se tornar-se nova rainha e para todos viverem felizes para sempre. E então, meus caros amigos, espero que tenham gostado da nossa história de hoje. Se vocês gostaram e querem outras histórias como essas, deixe seu gostei, se inscreva no canal se já não for inscrito, comentem o que vocês acharam. Também peço que visite o canal dos meus amigos na descrição e até a próxima meus caros.